Olá, vamos conhecer um pouco das danças dos povos ciganos, cuja origem remete à Índia, de onde saíram várias caravanas que se espalharam pelo mundo. Os ciganos levaram a sua cultura e também absorveram características das culturas locais, dos países onde se instalaram. Por isso, temos danças variadas, como Lumba Gitana, Espanha e América Central, Gawazi, Egito, Rom, Leste Europeu, Kalbelia, Índia e ainda a dança cigana russa e a dança cigana artística. Para os ciganos, a dança é uma manifestação de Deus através do corpo e da alma, podendo ser utilizada tanto nas festas quanto em ocasiões de profunda tristeza. Assista agora a um trecho da dança cigana com as alunas da professora Lunita Fernandes. A AFPESP oferece o curso de dança ciganas online e presencial. Se você também é uma apaixonada por esta cultura, entre em contato conosco e bora dançar!